6 de março de 2019 continuando aqui na rodoviária de coração de jesus mostrando o abandono que se encontra em primeiro lugar não tem um banco um banco mesmo aqueles bancos que são feitos de madeiras caídas no chão aqui não tem um banco um banco sequer para o viajante sentar e descansar e é aqui nas escadarias que ele senta mas além das irregularidades que nós apresentamos e vídeos com relação aos banheiros acredite se quiser você já viu vidro emendado aqui na rodoviária está inovando compre vidro remendado com arame e as sujeiras olha as sujeiras a imundície a imundície a imundície e os senhores estão vendo ali ó tem um caminhão parado em frente a um escritório escrito na placa prática a advocacia ali é o escritório do procurador do município e aqui é o fórum aonde tem uma sala bem aqui na entrada da ordem dos advogados do brasil e e aqui é o lugar preferido do procurador da câmara dos vereadores veja que imundície o passageiro o passageiro merece mais respeito as empresas as empresas pagam para poder apanhar para poder apanhar passageiros aqui e está vendo aquela moto vermelha ali está em frente ao vereador que mais apoia o prefeito robson adalberto mota dias o popular robinho e será que ele não teria um tempinho para ver isto e reclamar com seu chefe é exatamente ali está vendo ali naquela mercearia ali é o começo do vereador que mais apoia mais defende esta administração totalmente abandonado mas mas tem dinheiro tem dinheiro para permanecer 25 meses 25 meses na administração e como provou o vereador Tércio Lafetá dezenas de funcionários fantasmas veja como está a rodoviária e aqui está o recado como vê aí no dia no dia 31 de janeiro de 2019 o sistema único de saúde esteve aqui como pode como pode como pode amigos mas o interessante de tudo isso é que o banheiro do térreo o banheiro das senhoras está também fechado em obras brasileiros e brasileiras estamos realmente entregues a políticos que não pensam nos seus semelhantes bom dia bom dia mesmo de Levi Lafetá jornalista independente jornal tribuna mineira e se a senhora precisar entrar neste banheiro tem que pedir alguém para ficar na porta ok ok Obrigado.